Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre coisas que acontecem com a gente quando a gente vai no banheiro. Vocês, homens, jamais entenderão as coisas que se passam dentro de um banheiro público quando nós resolvemos utilizá-lo. Ir no banheiro público pra uma mulher não é uma tarefa fácil. A gente tem que fazer malabarismo, a gente tem que olhar o ambiente, a gente tem que averiguar tudo. Não é simplesmente você chega lá, você e psss, mija e vai embora. Eu queria ser assim. Na próxima encarnação eu vou voltar homem, então vamos ao vídeo de hoje. Existem mulheres que gostam de forrar o vaso com papel higiênico para garantir que ela não encoste de nenhuma maneira, sob nenhuma hipótese, em qualquer resquício de outra mulher que fez xixi ali e respingou na borda. Existem as loucas da limpeza, que preferem passar álcool em todo o seu corpo depois que elas utilizam o banheiro. Mas claro que existem as equilibristas, aquelas que fazem de tudo para não encostar no vaso e ficam se equilibrando na ponta do pé. Pra isso, amiga, eu sugiro que você use um sal, que isso vai te ajudar muito na hora de você ir na banheira, ficar mais alta, você consegue se equilibrar mais fácil. Mas tem aquela que prefere ajuda da sua amiguinha para ir ao banheiro e ajudá-la a fazer o xixi se apoiando na mão da amiga. Mas o último nível são aquelas acrobatas nível hard, aquelas que além de ficar apoiando pela ponta do pé, ainda seguram a bolsa com a boca. Isso mesmo, amigos, com a boca, porque ela não conseguiu deixar a bolsa com ninguém. Tá solteira, né? Então não tem ninguém para segurar a bolsa, também segurando a bolsa com a boca, né? Vocês entenderam o que acontece? Entenderam por que a gente demora no banheiro, por que a gente chama a amiga para ir no banheiro? Não é fácil ser mulher, mas a gente gosta. E esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar aquele joinha aqui embaixo. E se você se identificou com alguma dessas, conte aqui nos comentários. E caso eu não tenha dito alguma situação que já aconteceu com você no banheiro público, deixe aqui nos comentários também. E a gente se vê amanhã, sempre às 7 horas. Um beijo e tchau! Tchau.